E aí galera, aqui me fala Cachorro Negresco E hoje estamos aqui jogando Clash Rally E o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai abrir todos esses baús que tem aqui Eu vou ter que gastar gemas pra poder fazer isso Então... E também tem o baú do desafio que eu não consegui completar Mas já vai vir algumas coisas boas E também tem o baú da coroa que eu acho que tem dois Mas então, vamos abrir primeiro esse baú de prata Deixa eu aumentar o volume Aí Ouro Torre de Bombas Horda de Servos Fúria Já é uma carta épica dentro de um baú de prata Vamos abrir esse outro baú de prata aqui Ouro, Mago Horda de Servos Agora vamos abrir o baú de ouro, né? Gastando todas as minhas gemas porque não... Ouro Canhão Torre de Bombas Foguete E gigante real É um bom baú Agora vamos abrir o baú da coroa Gente, se vocês curtirem o vídeo eu ainda vou abrir o baú do clã E também vou abrir o baú do clã Nossa, que triste Vamos lá então Vamos lá então Ouro Gemas Que é o que eu preciso, claro Torre de Bombas Mega Servo Ah, não vai vir lendária Sei lá, começou a vir um monte de... Ah, tem mais um baú pra completar Que raiva Então agora vamos abrir o baú do desafio Então agora vamos abrir o baú do desafio Vamos lá Ouro Mil de ouro Hum, que bom Cabana de bárbaros Gigante E barril de esqueletos Que alguém a gente nunca usa Cinquenta gemas Ah Galera, eu não vou não Então agora Pra gente pegar o baú do clã nível 1 Porque o nosso clã é novo Galera, eu quero que vocês entrem no nosso clã Pra poder ajudar a gente no próximo final de semana O baú pelo menos fica nível 5, 6 ou 7 Então Vamos lá Três Dois Um E uma partida rápida aqui Pra gente encerrar com o vídeo De um jeito incrível Peraí que tá raro de um negócio aqui Deixa eu começar atacando a Valkyrie aqui E eu aumentei o nível da minha bruxa Aí sim, ó Olha o dano que minha bruxa vai dar É, não dá pra Não muda muita coisa O cara tá com o barril lá Eu nem vou defender Electrox Esse cara é muito chato Nossa, minha bruxa nível 4 Não acabou com o mago nível 6 dele Não tem como defender esse balão Matar o mago Matar a Valkyrie Já contra atacar Nossa, que defesa incrível Foi essa bandida aí Meu amigo realmente não sabe Defender Tá bom É batalha de mago contra mago Só que o mago dele Venceu e perdeu ao mesmo tempo E agora eu vou humilhar esses coitados Pimbas Eu tô falando como se fosse um ótimo jogador, né Tô quase caindo de arena de novo Sai do meio Yoshi Coitado do esqueletinho Não deram nem 5 segundos de vida Ih, eu taquei o balão no lugar errado Deu delay Deu delay Deu delay Trancou Trancou tudo Não era Era pra isso Quase cai a net A net não pode cair agora Sai Sai Então tá, vou levar minha torre com o balão então Pra tu aprender E aí tu vai levar com o bandido Bom, cada um leva a torre do jeito que quer, né Toma Hum Não faz isso comigo Pelo menos eu já levei uma torre, é o que eu preciso A gente só precisava de uma torre mesmo Enfim, levamos duas De boas Bom jogo Muito bem Ó, pra mim já tá top,erson, véi Queira ter um baú do clan e ver um rum Felicidade Ó, vamos dar uma carta E o meu primo errou bonito português Escreveu gente com J Eu não tenho amigos Só tenho o Gustavo Que é eu Em outra conta Eu O Ramon Que é o Ramon Que é o Games E Cia E o Patriota do Pão Que é o X Gamer BR Acho que é assim, né Esse aqui é meu deck Pra quem quiser copiar É o deck que eu uso pra subir de arena Mas eu acabei quase caindo de arena de novo Que triste, né Eu também tenho outros decks aqui, ó Vou mostrar todos pra vocês, ó Tem esse aqui que eu Não uso muito Esse aqui que eu uso Aqueles negócios de usar cartas com dois de elixir Só pra fazer a missão Esse daqui era o meu antigo principal Mas ele não é tão bom assim Esse daqui é o meu deck Pra reforço Pra batalha de reforço Então, galera Deixe seu like aí no vídeo Valeu E falhou Tchau 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 Tchau